E vamos abrir essa limpeza gigantesca aqui, ó. For the Quest, For Honor, For Glory, For The Order. The Order, não, não, For The Order não. To The Alliance, aqui é a Aliança, filho. For Honor, For Glory, For The Quest. Que é um dungeon crawler do pessoal da 101 Games, que vem pra relembrar que eles vendem um crawler antigo que tu comprava no jornalheiro, pô. Vamos abrir? Vamos. Mas antes, ó, 60 minutos, ele promete uma hora de jogo, de um a cinco jogadores, delícia, tá? Os designers, Bruno Sartre e J.N. Pimentel. Tá como o jogo família, as mecânicas cooperativas, jogo em equipe, movimento diária, rolagem de dados, cenário, missão, campanha, ordem de turno, progressivo, RPG, solo e solitário. RPG é porque ele é modelo de um crawler com orques, guerreiros e mares e tal. Mas não tem role in play nele, né? Eu acho que não tem interpretação. É uma caixa de quatro quilos e meio, delícia total. Vamos abri-la agora pra ver qual é ela. Vamos lá, tem que dar a bundinha pro resto. Porque ela já saiu aqui. Ele ia rasgar e ele podia cortar. Mas, ó, tirou o plástico. Olha que irado, ó. Aplicação de verniz no texto. Caralho. Aplicação aqui atrás não, mas aqui sim, ó. For the quest. Vamos abrir essa lindeza. Gente, meu Deus. Ó. Caixa de qualidade pra conseguir caber isso tudo, né? Formato retangular. Sacou? Cheirinho bom. Cheirinho de groc. Por que cheirinho de groc? Porque ele foi feito na groc. Beleza? Abril. É isso aqui que você encontra, meus queridos. É isso aqui. Tá aqui. Logo de cara. Livro de missões com qualidade, hein, cara? Aqui, ó. Material de qualidade. Olha só como ele... Ó. Livro de missões. Missão 1. Aí ele faz o setup, ó. Faz o setupzinho. Isso aqui pra jogar com a molecada vai ser sensacional, hein? Aqui, ó. O dragão da montanha dourada. Aí você é um arco. Aí são vários arcozinhos. Que você vai jogando com a galera. Maneira, hein? Viva, tá, gente. A força dos ossos. Muito maneiro. Muito maneiro. Cara, se isso aqui não funcionar com criança, eu sou, porra, uma pia. Porque isso aqui te poupa tempo. É lúdico. A criança quando olhar isso aqui vai ficar maluca. Vai montar o tabuleiro ali e vai fazer uns bagulho acontecer. Sensacional, porra. Sensacional, mano. Vem com o encontro por sala. Vem com tudo bonitinho aqui, ó. Que maneiro, Braille. Que maneiro. Tá? Os dados. Talhados, por natureza, tá? Talhados. São só 4D6, né? Nada muito revolucionário. As basezinhas, N basezinhas. Porque não são miniaturas, né? São stand-upzinhos de papel. Você vai encaixar aqui. Aqui tem o carta. Carta com qualidade. Carta com qualidade. Cheirinho de carvalho. Produto nacional. Da melhor qualidade, ó. Gemma. Por aí vai. Isso aqui deve ser cartas de cenário, alguma porra dessa. De tesouro, desculpa. Tá aqui. Agora. For The Quest RPG. É pra jogar com essa galera aqui? Acho que é, né? É uma adaptação para o For The Quest que traz a descrição do incrível mundo. Ah, maneiro. Ele escreve aqui. Fala sobre o mundozinho que tá rondo a parada. Criando novos heróis. Ele te deixa criar novos heróis pra você voltar lá, né? Aí tu, porra, procura aí, faz aí um personagem 3D, imprime na Gorilla 3D e vai ser seu sucesso. Vai ter um personagem boladão lá pra jogar. Subindo de nível. Muita maneira, muita maneira. Tudo baseado em D6. Aquilo que todo mundo ama. Ficha de personagem. Jogador, personagem, atributos, armas, armaduras, habilidades. Dá pra jogar bastante. E se não dá pra jogar bastante, tem o PDF. Na Gring, no site. Que você chega lá, faz o PDFzinho. Que o pessoal pode jogar com a ficha no celular. Agora, o livro de regras do jogo. Tá parrudinho. Eu não sei o nome da rapaziada que ajudou no financiamento coletivo. Pô, 3 páginas, mano. 1, 2, 3, 4 páginas. Ó, só de rapaziada que apoiou. Parabéns. Aí, eu decidi o manual. A verdade, o manual é ok, tá? Não é aquela melhor folha grossona, mas tá bom. Produção, componente, preparação. Convocando herói, rodando os heróis. O Nacron deve ser o Lady of Keeper, né? Herói solo. Aí, quem é quem? Então, se for jogar sozinho, vai estar aqui as regrinhas, ó. Aqui, vai jogar solo, um grupo de heróis. Por fim, a terceira forma é com um dos jogadores fazendo o papel de Nacron, o Lorde das Sombras. Enquanto os outros assumem o papel dos heróis. Eu, às vezes, canso de ser o mestre. Às vezes, eu quero ser o jogador, não quero jogar ali. Então, acho que o modo de jogo contra o jogo, acho que é mais maneiro. Dois a quatro jogadores assumem um grupo de quatro heróis. Sempre tem que ser quatro heróis. Então, se você jogar sozinho, vai pilotar quatro. Se você jogar com dois, tu vai pilotar em duas pessoas. Cada um pilota dois. Se você jogar em quatro, cada um com um, se jogar em três, alguém pilota dois. Preparação. Quantas pessoas irão jogar. Bem gostoso, hein? Olha aqui as fichazinhas dos personagens, ó. Você, talvez, não precise dessa, do RPG ali, ó, pra jogar. Vou só pegar a fichazinha desses personagens aqui. Vamos abrir-os agora. Aqui. É naquele formato antigo, né? Do RPG, do Delizion Dragons Redbox. Que se escolhe um elfo. Aí tem as características do elfo aqui, ó. Da elfa. Aí tem aqui o Druida. Olha que maneiro. Já jogou com o Druida. Então, como tem a classe. Aqui é uma elfa caçadora. Só que com a armadura de metal. Aí aqui tem a Clériga. Bem maneirinha. Bem maneirinho mesmo. Magos. Mago. Aí tem a Aladina. Ah, tá. Acho que tem o contrário aqui. Isso aqui. Acho que isso aqui são os extras, é isso? Acho que é. O meu personagem, né? Eu não jogaria com outra coisa que não. Um anão. Aqui é uma Amazônia. Amazônia. E o São Francisco. Bárbaro. Talvez eu fosse o Bárbaro também, né? Tem muita tendência a ser Bárbaro ou anão. Warrior. Aqui ele fala mais sobre esse anão aqui, não. Depois do Bárbaro tem o Knight. O Cavaleiro. Sacou? Aí aqui deve ser o ano de dados que você rola, né? Esse ano de dados que você rola. E aqui volta a ser o Bárbaro, volta a ser a Alfa. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez personagens, né? Joga de um a cinco. Pô, não tem o que reclamar, né? Se tiver alguém pra reclamar aí, ele vai reclamar sempre, mas... Não tem muito o que reclamar. Aqui tem uma pecinha, Bárbaro. Eu não entendi. Eu não entendi qual é dessas pecinhas aqui, não. Mas vieram dentro do saco onde estão os personagens. Mas enfim, tá guardado. Dez personagens. Se você não estiver satisfeito em jogar com dez personagens, meu amigo, só lamento. Aqui, cartas que devem ser as cartas de equipamento. Aí tem um árvore longo, ó. Com as propriedades aqui. Devem aumentar. Acho que isso aqui é o número de dados que ele rola mais, né? Então ele deve rolar, sei lá, destreza, por exemplo. A destreza, ó. Requerimento, destreza três. Então o cara tem destreza ali, vai rolar mais dois dados. Os dados que ele tem de destreza, mais dois. Vai rolar no mínimo cinco. No meio, para mim, parece o custo. Custa 90 moedas. E o último é o alcance, né? Deve alcançar até cinco quadrados. Marquinho, ó. De falar uma parada. Tá puxando papo aí, né? E é bom que o senhor fica até gravado para poder falar sobre armadura de aço. Menos um para mover, mas dá mais dois de shield. Requisito. Cara, pelo que eu vi do For The Quest, a gente tem que entender que ele é um dungeon crawler que entrega uma experiência, não é simples, mas dinâmica, para se jogar um dungeon crawler, né? Eu vejo muita gente, ai, mas não sei o que, não sei o que. Cara, olha só. Um machadão, né? Mais três de força, não sei o que. Olha só. Se você quer jogar um dungeon crawler com N variantes, aí tu vai procurar um dungeon crawler que te entregue isso. Só que ele custa muito mais caro, ele vai ter muito mais tempo de jogo, vai te cobrar muito mais dedicação às regras. A ideia do For The Quest é entregar um bom produto, um bom produto, sacou? Simples, dinâmico, para você jogar com seus amigos e se divertir, pô. Não vai esperar dele uma parada gigante, que nem outros dungeon crawlers que a gente conhece. Ah, você está falando que ele é ruim? Claro que ele é ruim. Ele é honesto. É o que eu sempre falo. Jogo ruim depende muito de pessoa para pessoa. Agora, o que o jogo quer entregar? Por exemplo, o Zumbicide. Ele te propõe, desde o início, te entregar porrada, tira e bomba. E ele entrega isso, pô. Tá maluco quem falar que o Zumbicide não entrega porrada, tira e bomba. Ah, eu gosto do Zumbicide porque eu só não gosto de porrada, tira e bomba. Eu gosto de outras coisas. Então, tudo bem. Agora, que o For The Quest entrega uma experiência dinâmica, leve, bacana de se jogar e se divertir com os amigos de Dendon Crawler, ou de Skull, uma coisa a mais das antigas, isso ele entrega, pô. Aqui tem as cartinhas de feitiço, olha que maneiro. Outra maneira, né? Os bichos, tem os zumbis aqui vindo para cima. Enfim. Aqui tem o Shield, que deve ser para quando tu jogar com o Keeper, porque aqui ele tem todos os bichos, ó. Maneiro, né? O Shieldzinho. O Hekia. Maquinha. O Maquinha da Farlanes, olha. 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 Que maneiro, velho. Para você mostrar para o outro que você está ali nas terras, né? Aqui, vai ter mais cartas de magias, ó. Cartas de magia. Várias delas aqui. Encantamento e tal. Que cada uma delas faz. Aqui embaixo, bem maneiro. E para terminar, a parte mais pesada de tudo, né? É isso aqui, ó. Que são os pontibordes que, obviamente... Eita, cara. Acabou a live aí, não, né? Eu matei uma barra de espaço aqui. Acho que você tem que parar de gravar. Eu tenho 20 minutos só disso aqui. Olha o pontibord dos heróis. Os bichos. Aqui, através das masmorras. E esse outro pontibord sinistro aqui. Que são das... Isso aqui, na verdade, não é nem pontibord, né? Isso aqui é do mapa. É do mapa que você vai montar. Olha isso aqui, cara. Que pique, hein? Que maneiro. Que maneiro, que maneiro. Que maneiro. Deixa eu só... Eu vou tirar só do plástico. Não vou fazer um pontio disso aqui hoje. Já são quase uns horas da noite. Mas a gente consegue... A gente consegue abrir aqui. E fazer uma paradinha diferente. Ó, que maneiro, Braille. Que maneiro, que maneiro. Aqui é uma. Pontibord de qualidade. Aqui é outra. Que maneiro. Que maneiro. Aqui são os obstáculos. Os cenarezinhos, ó. As mesinhas de madeira. Olha que foda. Olha que maneiro. Que maneiro, né? Marcadores diversos. É muita paradinha a maneira, cara. Isso aqui são os marcadores de porta, tá, gente? Isso aqui são portas. Porta de madeira, porta de pedra. Que você vai destacar. E vai encaixar isso aqui, ó. Vai encaixar isso aqui. E fazer o cenário 3D. E é isso. Poços, várias paradinhas, ó. Que maneiro. E aqui a gente volta pros personagens. Deixa eu botar aqui pra dentro, pra não perder isso, né? Agora, aqui é pra montar o mapa, né? Eu pensei até que destacava, mas não destaca, não, ó. Você só vê qual o lado que bota as coisas. Porra, coisa pra cacete, né? Vou comentar, acho que tem dois aqui. Ih, mas acho que colou aqui, ó. Tá, uma aguia aqui em cima, mas tá tudo bem. Só a colinha que ficou. A minha parece que colou, né? Já tirei a cola ali. Ó, tem diversão, tá? Florestas. Dengeon. Dengeon. Lugares pegando fogo. Lugares pegando fogo. Floresta. E é isso. Floresta. Lugar pegando fogo. Lugar pegando fogo é sempre maneiro, né? Só isso aqui de tabuleiro. Maneiro, né? Só isso aqui de tabuleiro. Então, por que que eu vou jogar ainda isso aqui, né? Eu vou até viajar semana que vem com os meus amigos e sobrinhos, mas eles estão malucos antes de jogar uma outra parada. Então, eu acho que isso aqui não vai pra mesa lá, não. Então, eu acho que isso aqui não vai pra mesa lá, não. É o Dengeon Crawler pra valer, sacou, com as regrezinhas que ele tem e um livro de missão que, na moral, faz um comentário. Tem, olha, são dez missão, deixa eu ver, são seis campones, são sessenta missões, então. São sessenta, a gente pode dizer que são sessenta missões, tá? São sessenta missões. Tem jogo que entrega dezesseis. Entrega bem mais ou menos dezesseis na narrativa. E tá custando uma fortuna, né? Tá aí. Honestidade. For The Quest. O preço proposto dele aí é de quatrocentas pratas. Entre quatrocentos e quatrocentos e vinte reais. É Dengeon Crawler pra dar e vender. Você matar a sua saudade lá das antiguidades, do Hero Quest, do que for. Pro outro nacional. Sessenta missões pra você jogar. Ou seja, é bastante diversão por bastante tempo, né? Tudo que a gente viu vale a pena. E eu acho muito difícil ter alguma coisa no gameplay que você vira assim e fale, porra, não vou jogar mais isso. Você pode até parar de jogar porque são sessenta missões e você tá jogando isso aqui direto e não quer mais jogar. Quer jogar uma coisa diferente. Ok. Mas fala assim, ah, não vou jogar mais porque dentro do gameplay ou da realidade tem uma parada que não é assim e não funciona. Cara, até se aparecer algo que não funciona ali, nada que você não consiga resolver, resolvendo, falando com os caras, né? Os designer estão aí, acerta o Games, tá aí no Instagram, né? Disponível pra tu desenrolar ideia, trocar ideia e falar, meu irmão, não entendi isso. Ah, tá assim. Ah, tem FAQ, vai lá, pega FAQ. Ah, no gameplay isso aqui não funcionou. Vamos acertar, sacou? Mas que por quatrocentos e vinte pratos, sessenta missões, ó, ele tá falando que é o quanto a hora, o quanto a pessoa, uma hora. São sessenta horas de jogatina, pô. Se você for levar uma hora por missão, tem sessenta horas de jogatina aqui, ó. Que é mais o quê? E aí E aí E aí Obrigado.